Eu quero reanimação desse grupo Eu quero reanimação desse grupo aí, eu quero reanimação Eu quero reanimação desse grupo aí, eu quero reanimação 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 Hoje é São João Nós não teria medo você voar E aí, Bartô! Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar gente bonita, vamos dançando, tá bonita, vamos dançar gente 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 bonita,